Olá, meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com Destiny. Eu venho trazer uma arma que eu acabei de comprar no Shur, que é o Lança-Foguetes, a verdade. Eu amo utilizar lança-foguetes, então quando eu vi que tinha disponível essa arma exótica pra comprar, eu resolvi comprar, né, pra ver qual é. Bom, ela causa dano de vácuo. É... Lançamento forte, maior velocidade e raio de explosão, maior recuo. É... Maior velocidade e raio de explosão, maior recuo. Você olhando assim, você acha que tá igual, mas se você não reparar muito ali, há estabilidade, há uma diferença. Ó, eu vou colocar nesse daqui de baixo, olha lá como é que vai ficar a estabilidade, ó, peraí. Não sei se vai dar pra ver, mas não tá dando pra ver, deixa eu botar aqui, pra cá, ó. Se você for reparar de um pro outro, a velocidade, a estabilidade diminui. Ela aumenta pra cima, você vê uma pontinha verde bem fininha e ela diminui. Então, assim, já que todos eles estão iguais, o que mudei ali, eu vou pegar o primeiro, né, porque aí tem mais estabilidade. Deixa eu ver isso aqui, ó, dá pra ver melhor. Bem... ó, aparece ali uma pontinha verde. Eu vou escolher esse daqui de cima. É... Lançamento confinado, recuo altamente reduzido, penalidade significativa à velocidade. Não. Granadas e ferraduras, foguetes dessa arma detonam antes, de acordo com a proximidade do alvo. Bom, essa característica, ela é bem interessante pra você conseguir atingir melhor, né, atingir o inimigo. Porque, às vezes, você não consegue atingir. Então, pelo menos, com essa habilidade aí, é... você tem mais probabilidade, realmente, de conseguir matar o inimigo. Isso é bem bacana, porque, assim, todos os lança-granada, os lança-foguetes que eu utilizei, nenhum deles tinha essa... vamos botar aí a habilidade. Então, pra mim, tá sendo algo bem bacana, vai ser bem interessante. É... aumenta a velocidade. Aumenta o raio de explosão. E... recarrega a arma mais rápido. Bom, a arma, ela já é bem... rápida. Ela tem uma velocidade boa. Então, isso aqui é questão de gosto mesmo. Eu prefiro... É... recarregar a arma. Porque, às vezes, você tá no combate ali, no corpo a corpo. Você precisa de uma velocidade. Às vezes, você tá cheio de bicho ali, tá perto... Tu quer usar o lança-foguetes, mas, pô, o negócio demora um pouco pra carregar, e aquilo ali pode te causar, né? Você pode sofrer dano, pode até morrer. Ou, de longe mesmo, vai depender. Mas, assim, eu prefiro, nesse caso, que ela recarrega mais rápido. Recarregue mais rápido. Mas, isso daí, eu posso, de repente, depois trocar e deixar ela com uma velocidade maior. Mas, também, a recarga dela vai diminuir, entendeu? Então, assim, eu prefiro ela com... Nesse caso aqui, eu prefiro recarregar mais rápido. Porque ela já é uma arma rápida. Então, não vai interessar tanto pra mim velocidade. A recarga, ela vai ser mais bacana. E, protótipo de inquisidor verdadeiro. A munição disparada dessa arma procura os alvos ativamente. Isso daí também é bem interessante. Eu tava louca por um lança-foguetes com essa habilidade. Fiquei muito feliz. Então, agora, eu vou fazer um teste. Eu tô aqui no encuraçado. Eu já tô com ela, posicionada. Olha como é que ela é, ó. Bem imponente. Pegar ali um alvo ali qualquer. Pra mostrar. Ó. Se liga no barulho. Se liga no barulhinho, ó. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver. Vou botar na meiuca aqui pra ver qual é. Não, peraí. Olha. Ó. Viu que eu coloquei a mira, assim, mais pro meio do... Entre os dois bichos, né. Ele foi, assim, logo ali no primeiro. Deixa eu testar. Cadê? Deixa eu ver aqui. De novo. Vou colocar um pouquinho mais distante. Vamos ver. É. Aqui ela não foi, assim, bem. Naquela hora, ela deu bem uma viradinha e foi bem lá. Vamos ver aqui esse daqui. Deixa eu ver. Vamos, assim. Ó. Se a nave me matar, né. Agradeço. Ah, tem um poder bom, hein. Ela é interessante, hein. Gostei. Ô, filha da mãe. Vamos lá. Tchum. Ó. Um estragizinho gostoso. Ó. Viu, viu, viu. Já fui ali atrás do alvo. Ó. Bonitinho. Ele deu uma... Uma ré, né. E a parada foi bem certinha. Tu veio até que ela fez a curvinha. Então, assim, achei bem bacana. Gostei bastante. Eu acabei de comprar. Então, eu vou utilizar bastante. O único problema é que ela é exótica, né. Então, assim, eu utilizo a arma exótica na arma principal. Então, isso vai me dar um pouquinho de problema. Mas... Vou continuar usando no mesmo modo. Opa. Lá em cima. Bom, meus amores. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijoos. Vem comigo. Deixa eu olhar em cima pra ver qual é. Olha aí. Eles estão terminando. Deixa eu olhar aqui. Aqui também. Ó. Olha o trabalho. Perfeito. O que tem aqui? O que tem aqui? Olha. Exato. Olha. Derrubou a galera, hein. Ah. Deu pra mostrar perfeito, ó. Ele foi fugir e não deu. Beijoos. Vem comigo. Beijo.